Eu sempre trabalho com farba, cê sabe né, Black? Hum, sabia não, agora tá sabendo. Cê trabalha com farba. Ah, agora que cê sabe. Cadê você, Black? Olha o gelo do Black. Olha o gelo do Black. Eita porra, me deu um peito de 90 pra gente ver. Eu enchi. Saiu. Ei, Boquinha. Rapaz, Boquinha já fez. A NET caiu, Black, a NET caiu. Ei, tá sem som. A NET caiu, Boca, logo na hora do tiro. A NET caiu, Boca, logo na hora do tiro. A NET caiu. Achei que o barilho da cauda do... Ai, meu Deus do céu. Calma aí, tropa. Rapaz, hein. Calma aí, tropa. Calma aí, tropa. Vou chamar o Udso aqui também. O Udso gosta da resenha. Eita Black, empreendedor. Eita Black, bugador. Me bugou aqui? Não. Ei. Ô, Black, velho. Você me bugou aqui. Não. Acho que a NET caiu na mão, gente. Caraca. Ele me bugou, velho. Não, não buguei nada não, pô. Eu vou jogar de 2 da NET. Ai, minha cabeça. Rapaz, troquei. Deu dano não? Deu dano não ainda? É o Gu, é. Deu dano? Ô, logo. É o Gu, é. É o Gu contra a NET? Ave Maria. Lá vai o Boca de 0-9. Botou o Gocha agora pra jogar no lugar dele. Partiu, gelou. Insane. Meu Deus. Ó o Black. Ó o Mobile aqui. Ó o Black. 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 Mano, minha... A câmera do Black tá meio bugada pra mim, velho. Ah, pra mim também. Ó lá! Ele atravessa o gelo. Ele atravessa o gelo, Black. Ele atravessa, ele atravessa. Tem que tomar cuidado. É o Fantasma? Caralho, a câmera do Black tá bugadaço pra mim, mano. É muito bugada, velho. É, acontece quando tá cheatado. É, quando tá cheatado, acontece isso aí. Usa macro. Usa macro. Usa macro. Bora, Black. Fala, pai, você. Bora. Gabriel, já era. Rapaz. Black. O Black. Oi. Aaaahhh. Meu Deus. Meu Deus. Não tá no Mobile, velho? Tá, viado. No Mobile, pô. Tá, só na Logica aí, pô. Mobile. O Moleque, pô. Pegando... Carai, doido! O bicho não tá nem trocando pra tela do Boca-09. O Boca-09. Ô, Boca. Vai, se concentra aí. Deixa o moleque se concentrar, vai. Você entrou, meu Deus. Partiu o Boca de 09. Cara, a câmera toda buvada, velho. Não quero tirar, mano. Não, você tem que acertar o botão, ô, Boca. É, geralmente tem que apertar no botão. Aí atira. Tá puxando a tela ou desgrama? Às vezes. Rapaz, eu no mobile, cara. Eu no mobile sou uma praga. Meu Deus. Olha isso, olha esse gelo na cara aí, mano. Tá achando o que ele fez? Ele se empolgou no gelo, mano. Eita. Talho, Boca Talho, Boca Talho, porra. Corre, Evo. Que isso aí, vai se machucar, Evo. Vai se machucar, Evo. Oxi, oxi, que isso? Enquanto ele ficando na loja, que eu não vou botar a cara. Eita, atravessou o gelo, cara. Eita, atravessou o gelo, doido. Eita, atravessou o gelo, doido. Como que ele tá soltando o gelo dele? O Willian vai me dando muito legado, velho. Rapaz, eu não sei se é internet não, hein, Boca. P40, P40, SKS, SKS. É, um SKSzinho também é bom, velho. Eita, ele atravessou o gelo, mano. Eita, ele atravessou o gelo, doido. Eita, doido. Eita, doido. Eita, doido. Ele atravessou tudo, cara. Caralho. Mano, ele atravessou o gelo na frente, doido. Atravessou, hein. Boca tá de ra aqui, doido. Caralho, todo mundo... Ô, ô! Ô, loco, Boca! 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 Mano, tu tá atravessando todo o gelo. Não, tem que atravessar isso aí. Não, não, Boca! Boca, para Boca! Boca! Que... Não, não. Ah, não, atravessou isso aí, não é atravessou, não. Não! Caraca, filho. Caramba, eu tô de hacker. Caralho, ele falou que ia botar o primo dele pra jogar o primo dele e entrou de hacker, droga! Ai meu Deus! Olha isso, doido! Que isso? Tá vindo tudo! Que isso, doido! O Boca! O Boca! Que isso, doido! O Boca! Vai relogar? Vai relogar? Ai! O Boca! Calma aí, pega leve aí! Pega leve aí! Ai meu Deus! Não dá! Agora a tela do Black tá de boa! Começou! 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 Tô atrás de tu! Tá atrás de tu! Ele vai atravessar o gelo! Deixa o like aí, hein! Vé, cara, que bom! Não dá! Olha essa miséria! Fiquei pra lá e pra cá, pra lá e pra cá! Grudou no céu a mira! É, desceu não! Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá! Isso aí é o hack! É o cheater! Prendeu ele, Black! Faz a movimentação da serpente macabra! O cara tá muito gostado, velho! Ah, deu dano pelo menos nessa, hein! Coisa boa! Coisa boa! Já foi melhor que a outra! Êêêêê! Foi melhor que a outra! Vai fechar a live ou tu vai fazer mais alguma coisa? Acho que vou vazar! Atravessou de novo! Se quiser a gente bota com outra lenda aí! Outra lenda! Êêêêê! Muito bom, muito bom, muito bom! Muito bom! Muito bom, irmão! Tá ligado! Olha, Black! Eu não, viado! Eu já... O Black me chamar pro x1, ele já ganha de WL, rapaziada! Nem vou, nem quero! Ah! Não dá! Tropa, eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu falei de analógica! Eu tenho medo! Eu tenho medo de jogar contra o Black, tropa! Ficar depressivo e nunca mais jogar Free Fire depois do x1! Nunca mais! Dá zero de dano! Zero de dano! Em seis partidas! Nunca mais joga Free Fire! Em live? Acho que ia ficar maneiro do Utsi e do Blackão, velho! Utsi tá treinando pra caramba, pô! O Utsi tá bom! O Utsi tá bom! O Utsi tá bom! O Utsi tá bom! Já foi! Eu vou parar de desert só! Pô, esse Utsi aí é fake, viagem! Tá bom, tá bom! Vou me chamar de novo! O Utsi tá bom! Você está ligado que o Utsu que tá na cao aí é imitador, né? Uhum! Não, mas vai chamar o Utsu no verdadeiro! Dá aí! Tá bom! Oxi, oxi, oxi! Oxi, oxi! Oxi, oxi! Eu não, Tropinha! 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 Não dá pra mim não, tá maluco! Que risca! Rapaz! Boca, travou! Voltou, voltou, voltou! Voltou, voltou! Vem na nossa live, Boca! Fica esperando! Fica esperando da hora de você bater x1! Quando você bate x1, ele abre um vídeo na internet! Não é possível não! Verdade, verdade, verdade! Boa Netflix e Youtube! E, ué, quando ele tá amanhã o neto tá bom, né? Olha a tela do Blackman! Eita! Boa, atravessador! Oi! O que foi? 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 Seis rounds no passado, seis capas! de capa agora você tá de boa agora você não tá bugado não se ele te matar se ele te matar duas vezes de capa ele é a lenda então a movimentação do calango é boquinha é bom começar a atravessar o gelo em belé o bolo ó puxando a tela uma tela horrível depois que o free fire atualizou a tela do patelar tá ruim zona mesmo né mano ah muito ruim ó o poder ó toma ai ele tá olhando pra um lado cara nada a ver doido é lá lá voltou a tela tá bugado tem que telar o boca tem que telar o boca tem que telar o boca meu Deus do céu partiu o boca 09 insano colete 3 tá desesperado quase vai ali vai tomar um capa hein boquinha vai tomar um capa hein rapaz rapaz tá sem palavras aí né no máximo também ó tinha pontuação no x-traino hoje viado a gente ficou em quinto lugar no x-traino hoje sabia é é claro foi caramba que bravo mano tá maluco tá maluco ó ó ó ó ó crescer boa gelou insano fingiu que botou gelo botou gelo agora foi pra cima dele gelou de novo mano sabe nem onde tá mais ó ó fez o black realm kit já tá bom mano tá bom já tá bom fez o black realm kit já era ganhou o round ganhou o round ganho já no dar pego ai se pegasse é isso uma capa olha aqui não há movimentação a movimentação da cobra e aí o que está aqui mano movimentação da cobra ai que isso é muita não dá não dá tem que ser de mourning x4 pra matar esse bicho ai ai não dá mano Tchau, tchau.